A gente está aqui em São José, fica na parte continental de Florianópolis, mais ou menos 10 minutos da ilha, do outro lado da ponte, e viemos descobrir uma galera, dois caras, que a Ulissiade recomendou, que praticam skate à vela, vamos dizer, wind skate. Pegou? Ó. Tem que ficar ligado, não. Lugar de vela não é na água, não? Lugar de vela é na água, com certeza, mas não só na água, né? A gente tem hoje algumas modalidades aí que adaptaram a vela oceânica para terrestre. A gente tem o carro velhismo, que é um carrinho de três rodas, que a pessoa vai deitada com uma vela de uma... parecido com uma vela de hobbit cat, e o pessoal faz regata em praias que tem areia de... faixa de areia larga, né? Usa pipa, agora tem fábrica de pipa no Brasil, tem uns skates e... em breve vai ter um bug, né? Que daí é mais fácil para andar nesse tipo de areia. Então, tem regatas, campeonatos, campeonatos de velocidade desse esporte. E o skate não foi diferente. A galera que veleja de windsurf adaptou a vela num skate, num skatinho, ou num semilongue, como a gente chama, que é um skate intermediário, para dar rolê na rua, para andar no asfalto e tal. Só que aqui em Floripa a gente descobriu essa pista, que é na beira do mar, e o vento entra bem liso do mar para a pista, então dá para encaixar algumas manobras em alguns bowls da pista, drop, dá para fazer alguma coisa, dá para inventar umas brincadeiras aqui na pista de skate. O kart é do asfalto, a gente adaptou para a praia. E o mountainboard é da montanha, a gente adaptou para a praia. Então, e assim vai. A gente está na praia, tem mais praia do que montanha, então a gente tem que trazer para o nosso lado, para o nosso meio. Então, o meio do professor Pardal disse, de trazer de outras áreas para tentar colocar na praia. E você, Nal, pratica quanto tempo? O windskate faz um tempinho, só que andava esporadicamente, entendeu? Aí quando eu descobri a pista aqui, foi como encaixar o velejo nas ondas, entendeu? No asfalto. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá. Então tá, vamos lá. Eu convido você e o Noel com um rolezinho de Kite Land e Kite Sand. Vamos, vamos embora. Eu posso te chamar de professor Pardal? Você seria um pouco professor Pardal, né? Você adora inventar um esporte novo, adaptar e criar uma modalidade diferente? A gente tenta adaptar, eu acho que a palavra é essa, né? Buscar equipamentos que estejam aqui no Brasil, na nossa mão, que a gente possa fazer com a indústria brasileira, sem trazer de fora. Então, a gente tem que adaptar. Acho que eu vou mandar um sinal de alerta aí para a galera que está na praia. Toque de recolher. Mariana vai tentar. Então, nada é seguro neste momento. Quer usar? Para influenciar? É bom, é bom. O uso do capacete? Vamos fazer uma com, né? Ao contrário. Eu tenho, eu cismo com o capacete ao contrário, cara. Sempre coloco ele do lado contrário. Aqueles que tem a viseira da mente, mas... Eu não sei porquê, automaticamente o meu instinto me faz botar, ao contrário. Sente na mão aqui, para onde é que ele está puxando, sem olhar, para onde é que ele está indo, para onde é que ele não está. Sente aqui, ó. Só. É o quanto puxa na mão esquerda e o quanto puxa na mão direita. Para baixo, né? Ó. Consegue manter. Espera aí, deixa eu lembrar, não é para baixo, é em direção a você, né? Assim, para frente e para trás. Para o lado. Cuidado! Vai embora agora não, você está com pressa. Dá um pulo, né? Não, cuidado, cuidado. Aqui não dá para pular. Vamos lá, então? Vamos. Você vai me ajudar a qualquer coisa? Vou te ajudar. Claro. Deve eu me perder. Espera aí, aqui é mais... Opa, essa não fecha tanto. Aqui mais aberta, aí. Vira aí, ó. Puxou para trás. Só um movimento, ó. Você controla a pista. Assim ela é ótima. Essa é a posição ideal, onde ela esteve ali em cima, para ela ficar neutra na sua mão. Agora eu quero ver você. Eu vou pegar uma pipa maior, então. Então tá. Então vamos pegar uma pipa maior. Vamos lá? Vamos carizar.